Confira os destaques da edição impressa da Folha de Ponte Nova desta sexta-feira, 17 de fevereiro. Após o reajuste salarial de 6,5% proposto pelo prefeito Wagner Moll aos servidores municipais, agora foi a vez da mesa diretora da Câmara Municipal propor reajuste também de 6,5% para os agentes políticos de Ponte Nova. Se aprovado, o prefeito passará a receber R$ 16 mil, enquanto cada vereador receberá R$ 5.900. E ocorreu nesta quinta-feira, no Fórum de Jequeri, audiência de instrução e julgamento dos 10 suspeitos de roubarem gado naquela cidade. A operação da Polícia Militar na época ficou conhecida como o Boi Bandido. E a nova administração do DEMAIS já providencia a contratação de auditoria para o plano de redução de perdas feito pela Autarquia entre 2014 e 2015. O pedido pela auditoria foi feito pelo vereador Léo Moreira, na Câmara Municipal. E para os poliões, confira a agenda completa do Carnaval de Ponte Nova. Neste fim de semana, haverá apresentação de quatro blocos na cidade. Essas e outras notícias podem ser lidas em nossa versão impressa e em nosso site. Acesse www.folha-de-ponte-nova.com.br. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania. Acesse www.folha-de-ponte-nova.com.br.